Meu amor, olhar pra você é ver o cuidado de Deus comigo, com a minha família, com os meus amigos. Eu vejo uma pessoa bem parecida comigo, mas também bem diferente de mim. Você não me completa, você me transborda. Caminhar com você, meu amor, é a certeza de uma vida com muita risada, leveza, brincadeiras e amor. Muito amor. Você me mostrou que a vida é muito mais divertida com o par. Me ensinou que as ondas são leves e que Deus é o nosso alicerce. Sejam muito felizes e que se façam felizes. Você entendeu? Acima de tudo. E que tudo corra na plena vontade de Deus no comando, que tudo seja sucesso na sua vida, no seu espírito. Entendeu? E que o amor seja contínuo entre você e ela. Amém. Muito obrigado por estar aí hoje. E você é a pessoa mais amorosa que eu conheci. E eu estarei sempre ao seu lado pra te apoiar e te lembrar o quão incrível você é e tem sido cada dia. Conheço seus defeitos. Prometo estar contigo, mesmo se todos eles resolverem se intensificar. Não prometo que não vamos passar momentos difíceis. Mas prometo estar contigo em cada um deles, assim como temos feito até aqui. Eu te amo e vou te lembrar disso todos os dias. Obrigado por ser minha melhor amiga, namorada, moiva e agora esposa. Me lembrando de todos os tempos, me faz enxergar que nunca houve uma situação específica em que eu me apaixonei por você. Mas foi uma junção de cada momento que me fez ver a mulher incrível que você é e te amar cada dia mais. Sem poder escolher um momento dentre tantos, para te lembrar hoje, eu resolvi falar um motivo que todos eles têm em comum pra tornar esses momentos especiais. Essa paz de Deus foi e tem sido árbitro em toda decisão que a gente toma. Hoje eu recebi alguns comentários que eu estava muito tranquilo para quem vai casar, mas essa paz que excede todo entendimento, essa tranquilidade, mesmo nessa semana mais intensa que a gente teve até aqui, é a paz que encontrou a mulher incrível e de muito valor. que sabe ser doce, meiga, determinada, e quando coloca algo na cabeça, não arreda o pé, como toda boa baiana, e que Deus me ajude com isso. Que Deus me ajude com isso. Que Deus me ajude com isso. Para que saísse a água da vida, para que eu e você tivesse ele em você, para me relacionar com ele. Deus fez todos os mistérios, fechando as analogias desde Gênesis e Apocalipse. O casamento, ele é o primeiro ministério criado por Deus. Nós estamos aqui por causa de um relacionamento. Com você, eu aprendo diariamente algo novo, seja uma palavra sobre Jesus ou alguma piada. Você me mostrou que a vida é muito mais divertida com o par. Me ensinou que as ondas são leves e que Deus é o nosso alicerce. E cumpri hoje na minha vida um versículo que diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Te conhecer foi sem dúvidas a maior surpresa inesperada da minha vida. Eu amo as suas gracinhas, amo as piadas que você conta e o jeito que me faz rir. Amo as dancinhas de empolgação e também a cara de bravo que você faz. Você sempre vai ser o meu ponto forte e também o meu ponto fraco. Alguém com quem eu aprendo a ceder. Alguém que me impulsiona e acredita que posso sempre mais. Amo as dancinhas de empolgação e também o meu ponto fraco. Amo as dancinhas de empolgação e também o meu ponto fraco. Amo as dancinhas de empolgação e também o meu ponto fraco. O que é isso? O braço da vasca! O braço da vasca! Ai, me xievo, me xievo, ai! Já acabou? Sim, me xievo, me xievo, me xievo!